... ... ... ... ... ... ... ... Corra! Vou chegar à Elvis! Talvez você fique aí! Não vá fazer merda! Tudo azul! Está tudo bem pra mim! Tudo azul! Está tudo bem pra mim! Vou dançar e tirar onda! Vai escondir como bomba! Tudo azul! Está tudo bem pra mim! De um vou pro dois, do dois vou pro três! Segurando a onda, soltando play! Não dou meio passo, penso grande! Paro alto e avante! Instrumentos todos no tom! Microfone alto e bom som! Diferente pra quem quiser ouvir! Quem não quiser também pode ir! Porque aqui só fica quem é! Não é ruim da cuca nem do pé! Quem canta os males espanta! Quem não dança segura a criança! Vivo o que canto e não vou agradar ninguém! Hoje é dia de celebrar o bem! Bem que tem! É pagar pra ver! É assim que tem que ser! É assim que tem que ser! Vamos lá! Segura a mão! É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é.